Amar 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 sem punição Ficar sempre a teu lado Ter-te aqui no coração Prometo Ser tua amante perfeita Adormecer no teu peito Onde o meu corpo se deita Prometo Ser mulher que imaginaste Ser tu e ser só tua Dar-te tudo o que sonhaste Prometo Ser tua amante perfeita Adormecer no teu peito Onde o meu corpo se deita Prometo Ser mulher que imaginaste Ser tu e ser só tua Dar-te tudo o que sonhaste Prometo Prometo ser rosa sem espinho Ir contigo pelo sonho Percorrer o teu caminho Prometo Que sempre te seguirei Amor fiel para sempre Mais amor inventarei Prometo Que sempre te seguirei Amor fiel para sempre Mais amor inventarei Prometo ser tua amante perfeita Adormecer no teu peito Onde o meu corpo se deita Prometo Ser mulher que imaginaste Ser tu e ser só tua Dar-te tudo o que sonhaste Prometo Ser tua amante perfeita Adormecer no teu peito Onde o meu corpo se deita Prometo Ser mulher que imaginaste Ser tu e ser só tua Dar-te tudo o que sonhaste Prometo ser tua amante perfeita Adormecer no teu peito Onde o meu corpo se deita Prometo Ser mulher que imaginaste Ser tu e ser só tua Dar-te tudo o que sonhaste Prometo Ser tua amante perfeita Adormecer no teu peito Onde o meu corpo se deita Prometo Ser mulher que imaginaste Ser tu e ser só tua Dar-te tudo o que sonhaste Como se faz Como se faz No teu peito Onde o meu corpo se deita Ser tu e ser só tua